Eu chamo-me Isilda Ferreira de Moraes, Braga, tenho 64 anos, sou cabelareira. Arrancaram-me logo os dentes da frente com 16 anos e então eu fiquei muito mal. Naquela altura era uma miúda, não se arranjava dentes, tirava um ovo. Passava o tempo todo assim, com a mão na boca, porque era impossível a sorrir, não é? Eu então, qualquer coisa que falassem para mim, eu estava logo naquela defesa de não me verem, não é? Sempre com, pronto, complexada. A Dona Isilda veio cá com N pacientes, tinha próteses antigas desajustadas e, como também muita gente, tem 5 ou 6 dentes que estão aguentando e depois começa a haver um desnível grande entre o osso na zona onde os dentes foram extraídos e a altura dos dentes que ainda existem. Nunca tinha conseguido alguém que me fizesse o que eles fizeram aqui. Portanto, cheguei aqui para uma consulta normal e já saí daqui a bater mal. Fiquei logo a pensar em fazer a cirurgia. Nós acabámos por lhe propor remover os poucos dentes que ela tinha, que eram 6 em baixo e 4 ou 5 em cima, e fazer a tal solução do All on 4, que é uma técnica mais do que provada e comprovada. A pessoa vem de manhã, tira os dentes que tem, põe os 4 implantes. Não é uma cirurgia muito pesada, nós às vezes até fazemos a parte de baixo e a parte de cima no mesmo dia, como foi o caso da Dona Isilda. O Dr. Gonçalo foi realmente uma pessoa espetacular, simpatia, já estava tudo bem, e estou excelente e farto-me de rir. Eu já era risonha, mas agora ainda sou mais, ficando aqui a mostrar os meus dentinhos todos bonitos. Parece também mais segura dela própria, mas sobretudo vejo, ou ouço o que ela me diz, que é que mastiga melhor, que não tem preocupações de que a prótese saia da boca, que não tem feridas da boca, que está muito mais confortável e há muito tempo não dá vazio. Estou a ver uma pessoa nova e com mais confiança, com mais vontade de rir, e já mostro o pé e o sol dentro a toda a gente, não é? Porque, por uma pessoa nova, devo tudo isto aqui à clínica e ao Dr. e pronto, toda a gente daqui vão ficar para a minha vida.